Depois de alguns dias de cura, ficou quatro dias na geladeira junto com o tempero, então as carnes estão prontas para ser defumadas. A gente faz o amarril das peças, ou seja, coloca o barbante para colocar nas varas, quando são peças que são formadas de prancha, colocam-se dois barbantes para que ela fique reta na vara. Observem a cor, como está após a cura, então ficou com uma coloração vermelha, bonita. Aqui o pedaço de bacon, toicinho, outro pedaço de bacon, toicinho, a costelinha. Um pedaço de suan, o filé mignon. Desculpa. Aqui os pedaços de lombo. Então, esse aqui foi injetado a salmoura e esse aqui foi injetado a salmoura. Então, eles não soltaram nada de salmoura enquanto estavam curando. Então, eles estão com a salmoura ainda no meio da carne, o que é muito bom. E esse aqui foi feito a salga por salmoura. Então, só para a gente ver, eram pedaços do mesmo animal, do mesmo lombo. Então, a diferença de largura das peças que foram injetadas, a diferença de cor também com a peça que não foi injetada. Então, a do meio não foi injetada e a das laterais foi injetada a salmoura, 20%. Então, vejam que a cor ficou mais bonita e também o tamanho. Lógico, porque ele está com um tamanho de aproximadamente 20% a mais. E aí, pessoal, então a gente vai colocar agora as carnes para defumar. Então, a arrumação, as peças elas não podem ficar encostadas umas nas outras. Tinha mais carne, esses cachorros inferno aqui do colégio, vieram aqui comer uns pedaços. Mas ainda sobrou bastante, tá? Então, aqui as carnes que a gente vai fazer defumação a quente. E aqui em cima, onde pega menos calor, no cantinho, tem as linguiças coloniais, que são as linguiças que é uma defumação mais leve. Então, elas não podem pegar muito calor. Aqui a gente vai fazer a defumação usando fumaça líquida. Então, a gente coloca numa estufa, né? Então, aqui eu programei o forno para 80 graus, temperatura 75, 80. E aqui as carnes vão ficar... Aqui eu coloquei linguiça e o... Então, nós vamos ficar aqui até umas 3 ou 4 horas, até atingir a temperatura em pé. Então, aqui eu vou dar uma olhadinha como é que tá. Só para a gente comparar depois. Então, lá no fundo dá para ver o bacon, né? Ou melhor, o alho longo. E aqui as linguiças. Então, pessoal, a gente fez a defumação. Já faz em torno de 5 horas que foi colocado no defumador. Então, vamos ver como ficaram os nossos defumados. O filé mignon. A peça de bacon. Toicinho. Custelinha. E os lombos. Temos o lombo injetado e o lombo não injetado. Observe que o lombo injetado ficou maior, né? Então, essas foram defumadas, as carnes defumadas. Aqui é o lombo que foi feito na estufa. Eu passei fumaça líquida em cima dele. A fumaça líquida é essa substância que tem nesse vidrinho que dá aroma de fumaça. E aqui eu tenho as linguiças. Tá bom? Então, essas linguiças aqui mais sem cor, mais sem graça, elas são as que foram feitas na estufa. Então, elas ficaram mais claras porque não tiveram a ação da fumaça, né? Ficaram com uma cor mais opaca. E essas douradas, avermelhadas, bonitas, são as que foram defumadas no defumador, né? Usando fumaça mesmo, tá? Então, aqui pra gente ver. Aqui uma colonialzinha que foi defumada menos. Então, foi levemente defumada. E aqui as linguiças que foram feitas com tempero mais forte. É isso aí, tá? Agora eu vou cortar pra ver como é que está na parte interna. Suculento. Olha só isso, gente. Ele foi injetado, então ele vai ficar com essa umidade dentro, sabe? Então, ele vai ficar bastante suculento. Agora, pegar um lombo que foi defumado na fumaça, né? Esse que eu tirei agora, ele foi feito na estufa. Agora, um lombo da fumaça. Observe que ele está mais bonito, ele está mais dourado, né? Por conta da ação da fumaça mesmo. Vamos ver como ele está no meio. Está lindo, perfeito. Esse é o que foi injetado. Observe a umidade, estão vendo? Agora eu vou cortar o que foi feito na salmoura. Na verdade, esse foi um injetado, ó. E o que foi feito na salmoura ficou um pouquinho mais sequinho. Beleza, então, pessoal? Agora é só deixar eles esfriarem e daí estão prontos.